Olha, mais um motorista foi flagrado pela PRF transportando drogas na região de Paranaíba. O que que tá acontecendo com a cidade de Paranaíba, hein, gente? Dessa vez um jovem de 19 anos foi preso na AMS 240 com quase 300 quilos de maconha. É maconha pra mais de metro na Camura! É muita maconha! Ê, rapaz! É, rapaz mesmo! O Jean Martins tem uns detalhes, coloca pra gente na tela do Pulseira. Vamos lá! Olá, muito boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Isso mesmo, Rodrigo. Dois homens foram presos na manhã de sábado após serem flagrados pela PRF transportando maconha e rachixe. Segundo o boletim de ocorrência, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava a fiscalização de rotina no quilômetro 106 da BR-158 por volta das 11h13 da manhã de sábado, dia 23. Momento em que abordaram o veículo fit palio de cor branca. Com o veículo ainda em movimento, passageiro e condutor desembarcaram do carro e empreenderam fuga em meio à vegetação. Ao realizaram a vistoria no carro, os agentes encontraram de pronto no banco traseiro e no porta-malas grande quantidade de maconha. Foi realizado um acompanhamento ali, fechou o cerco onde esses indivíduos estavam fugindo e ambos foram encontrados em meio à vegetação, sendo identificados como homens de 20 anos. Mediante os fatos, foi dado voz de prisão aos abordados e os mesmos foram encaminhados à delegacia de polícia civil aqui de Paranaíba, juntamente com o veículo e a droga apreendida. Ao fazer apesagens, os agentes constataram que no veículo havia 370 tabletes de maconha, totalizando 417 quilos e 400 gramas, e mais 4 tabletes de rachixe, totalizando 2,6 kg da droga. Já na delegacia de polícia, após checagem do veículo no sistema, os policiais constataram que o carro estava adulterado, sendo que o original se tratava sim de um FIT, o Palio, o Fireway, de placas PVD 1H84 e não QBQ4A68 como constava. Não havia registro de furto ou de roubo do veículo, mas estava ali constando adulteração. Os autores foram autuados por tráfico de drogas e adulteração de sinais identificador de veículo automotor e se encontram à disposição da justiça. Por hoje é só, tenham todos uma ótima tarde.